Olá pessoas frias, não sei se vocês repararam, mas está um briol que até a mama da Iorne congelou. Dá leite em placas para os putos levarem para casa. Isto da mama da Iorne é giro para o jovem, mas é o paraíso para o vírus do herpes. E já agora, o Instituto de Propriedade Industrial chumbou a criação do vinho Memórias de Salazar. O motivo? Podia ofender a consciência coletiva e fazer perigar a ordem pública. A autarca de Santa Combadão não desiste. Agora quem quiser mamar Salazar tem de ir ao Vimeiro com uma pá. Eu fiquei mal disposto. E vou beber uma irrafinha de água com gás Memórias de Cavaco. E então, lá por Nova Iorque, está a dar as últimas o julgamento do homicídio de Carlos Castro. A justiça americana é muito rápida, não é? É, entretanto, já estrearam seis musicais do Lá Féria e até agora nada. Mas parece que finalmente, isto não era um trocadilho, o caso de Carlos Castro foi entregue na quinta-feira aos jurados que irão nos dias seguintes deliberar até chegar a um verdito para o arguido. Segundo as últimas notícias, os jurados têm adormecido durante o julgamento do Renato Siabra e têm sonhado com homens nus. E segundo a defesa, Renato Siabra está maluco e diz que a partir de agora só quer pessoas de abertura fácil. Aquilo saca-rolhas é muito difícil. Renato Siabra, num ano e picos, passou de grande maluca a maluco. Para a defesa, Renato matou Carlos num acesso de loucura. Não estava em si. Por momentos ele pensou que era criança e precisava de estículos para jogar ao Berlinde. Já para a defesa, Renato apresentava sinais de esterismo, tinha movimentos de mãos exagerados e tratava pessoas do sexo masculino por filha. O que prova que não estava bem. Estava com desordem bipolar, que é uma coisa que também tem dois lados. Diz também a defesa que a prova de maluquice é o facto de Renato ter relatado a dois psicólogos ter obedecido a vozes dentro da sua cabeça, nomeadamente durante a mutilação. Eram vozes de dois topos de escoteiros a ensinar a dar um nó. As vozes na cabeça depois passaram com um shampoo para vozes na cabeça e cabelo fino. Já a acusação acha que não foi nada disso e que ele deve ser preso e que a chave deve ser queimada e as cinzas espalhadas de forma a fazer em uma pila. A acusação defende que Siabra estava consciente e que terá exagerado e fingido sintomas para se declarar em tribunal não culpado por razão de insanidade mental. Acham que sim, mas ele era lá capaz de fazer isso. Não, ele era... Uma coisa é fazer de bicha para sacar um velho e um lugar na moda. Outra é fazer-se de maluco para fugir a 20 anos de prisão. Uma pessoa pela moda faz tudo. Estes americanos são malucos. A verdade é que Renato Siabra disse que já não quer estar presente no julgamento. Diz que quer a conta e que lhe chamem um táxi para ir embora. E segundo revelou o seu advogado. Diz que só à força volta ao tribunal. Ui, 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 foi assim que ele conquistou o Carlos Castro. Ai, eu não vou, se me quiserem tentecer à força. Pessoal, é assim, atenção, tipo assim, eu estou aqui na cela vestido de cor de laranja e só me levam se me derem com o castete e me chamarem de Delícia do Mar, ok? Foi agradável, não foi? Deu para as crianças, para os adultos, enfim. Por hoje é tudo. Agora vou rebolar para as encostas de Salazar. Adeus. 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 Adeus.